Não sei se tu sabe, mas já tô naquele P Embrasadão de uís, passa a visão, ou novinha, qual vai ser? Vamo fogo, vamo fogo, vamo fogo, vamo fogo, vamo fogo Criando gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Criando gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Naquele jeito tu joga a chota, fica de quatro, eu que o pai bota Vamo fogo de gostoso Esse é o Stallone e o Santos, o astro do momento Movimento, movimento, movimento Criando gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Criando gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Criando gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Criando gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Movimento, movimento, movimento Não sei se tu sabe, mas já tô naquele P Embrasadão de uís, passa a visão, ou novinha, qual vai ser? Vamo fogo, vamo fogo Vamo fogo, vamo fogo, vamo fogo Criando gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Criando gostoso que eu chata, fico de quatro, então bota Naquele jeito tu joga a chota, fica de quatro, eu que o pai bota Vamo fogo, vamo fogo de gostoso Vamo fogo, vamo fogo de gostoso Vamo fogo, vamo fogo, vamo fogo, vamo fogo 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 Vamo fogo, vamo fogo Vamo fogo, vamo fogo, vamo fogo Certo gostoso que eu chato, fico de quadro e tão boato Movimento, movimento Movimento, movimento